Você já deve ter sabido que vai lançar o filme de Teen Wolf, se não sabia, agora você sabe né? Então se você quer ficar por dentro de tudo, saber tudo que já tá confirmado no filme, história, atores que vão aparecer, quem rejeitou o papel, tudo cara. Tudo que a gente já tem notícia, eu resumi tudo, eu pesquisei, resumi e coloquei tudo nesse vídeo aqui pra vocês. Então fica aqui comigo até o final, depois desse vídeo você vai sair por dentro de tudo que tá rolando no filme de Teen Wolf. Salve, salve, aqui é o Davi e essa é a Vila Geek. A Paramount confirmou o lançamento do filme de Teen Wolf, série americana que foi ao ar entre os anos 2011 e 2017. Até agora, os atores que nós temos confirmado que retornarão para o filme são os que dão vida a Scott McCall, Lydia Martin, Malia Tate, Ayrson Argent, o Xerife Stilinski, o Chris Argent, o Dr. Alan Deaton, o Jackson, a Melissa McCall e o Leon. E os que recusaram o papel são os atores que dão vida a Kira, ao Derek e ao Stiles. Se você quer saber por que eles não estão no filme, eu já fiz um vídeo, tô deixando aqui no card, por que o Stiles e a Kira não vão estar no filme de Teen Wolf. É a mesma treta que tem na produção, então dando um spoilerzinho é uma tretinha, então vai lá ver, tá top de mais vídeos e você vai ficar por dentro de tudo aí também, por que eles não estão no filme. Em uma entrevista recente à revista EA, Posse compartilhou seu entusiasmo em revisar o papel de Scott McCall, que o lançou ao estrelato. Além do bate-papo, ele ainda comete o que mais quer ver na vindoria à produção. Abre aspas. Estou muito animado para interpretar esse personagem novamente, eu sinto falta dele, eu o amo. E acho que o que mais me deixa empolgado é poder vê-los envelhecer. Estivemos no colégio por muito tempo, estou animado para vê-los envelhecer e sair disso. O colégio foi um personagem por si só na série, então estou entusiasmado para ver como as coisas serão sem o envolvimento do ambiente escolar. Será muito interessante. Fecha aspas. A sinopse no filme é a seguinte. No filme tinha um wolf, um terrível mal surgiu na cidade de Beacon Hills. Os lobos estão vivendo mais uma vez. Pedindo um retorno das BX, Kitsunes e todos os metamorfos da noite. Apenas um lobisomo como Scott McCall, que agora não é mais um adolescente e sim um alfa verdadeiro, pode reunir novos aliados e reunir amigos de confiança para lutar contra o poder e seu inimigo mais poderoso e mortal que eles já enfrentaram. O criador da série, Jeff Davis, também retorna. Para quem não conhece Tim Wolf, ele estreou em 5 de junho de 2011 e se tornou uma febre entre o público adolescente, o que lhe rendeu 6 temporadas. Na trama, Possem, intérprete de Scott McCall, um estudante do ensino médio que é mordido por um lobisomem e precisa aprender a controlar seus extintos animais para proteger seus amigos e sua família. Vale lembrar que no final da última temporada, abre uma margem para uma continuação, com Scott e sua trupe deixando a cidade para recrutar mais lobos para se juntar ao seu bando e ajudar a lutar na guerra. Spoilzinho para quem não viu o final. Então até o momento, é isso. Apenas isso que a gente sabe sobre o filme. Poucas informações, mas já é alguma coisa. E hoje já tem alguma coisa. É melhor que nada, né? Ao longo vai ser mais informações, cada informação nova vai me vazar. Isso aí eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então se inscreve aí no canal para não perder nada. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like. Talvez ele não ficou dos melhores vídeos. Não, porque eu estou voltando a gravar agora. Eu perdi um pouco do jeito. Mas eu estou voltando, estou me esforçando. Então, por favor, deixa o like. Compartilha aí. Compartilha com aquele seu amigo que também é fã de Tim Wolf. Manda para ele e vai amar o vídeo. Então até a próxima. Valeu. Falou. E fui. E fui.